E aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal hoje vou estar mostrando para vocês o jogo que está gratuito pela Epic Games então vamos lá a minha Epic Games é a mesma de todos os outros vídeos eu apenas alterei aqui a versão do Lutris em wineverson porque o Lutris atualizou essa semana aí ele atualizou constantemente se eu não me engano ele atualizou para dois 6.21-4 e depois de algum de um dia eu acho ele atualizou para a versão 6.21-5 então eu estou utilizando a 6.21-5 em wineverson aqui eu não mudei nada tá tudo como nos outros vídeos ok é antes de eu mostrar o jogo aqui nós vamos ver aqui o que que mudou ele disse que reverteu a cor do tema azul para light azul alguma coisa do tipo porque tava dando alguns erros se você olhar aqui ó ele atualizou em cinco dias para a versão 6.21-4 foi atualizado o wine momo que aquela ferramenta que tem compatibilidade com com net framework alguma coisa do tipo foi atualizado para versão 7.0 e depois aqui há dois dias depois de três dias né eles atualizaram para versão 1.5 mudando a cor do tema de azul para para azul mais claro enfim essas foram as atualizações que tiveram e aí eu já estou utilizando a 6.21-5 em wineverson e aí o jogo que ele está dando essa semana que foi ontem quinta-feira vai ficar disponível até 2 de dezembro até uma hora da tarde mas eu aconselho você já ir lá e já resgatar você pode resgatar até pelo seu celular entrar no navegador digitar epic games lá e tá entrando e resgatando né porque é um jogo grátis é sempre bom você ter na sua conta semana que vem dias dois de jogos que ele vai dar dois jogos que é o dead by light dead by light e o o aile truer lei lei vai ter esses dois joguinhos aqui o atender ele é 40 gigas para você baixar e eu apenas baixei e dei play aqui eu já vou iniciar ele por aqui vocês estão vendo que a epic games também mudou a cara né do seu launcher aí aqui para mim que estou com nvidia ele dá esse alerta aqui né dizendo que alguma coisa de drive aí e tal eu vou ele fala aqui se você quer continuar ou não eu vou continuar não tem problema então vamos esperar o jogo se iniciar aí ele também se inicia sem problema nenhum eu já trouxe esse jogo numa versão desbloqueada uma vez e o desempenho dele não é dos melhores mas aqui também não tá muito bom vamos ver se o controle ele funciona inclusive esse jogo ele tá em promoção na steam por 10 reais se eu não me engano e aí ele pede aqui para você fazer login ontem eu tentei fazer login mas o site da avalanche apex connect tava fora do ar eu fui hoje eu fui lá pelo site criei uma conta e aí nós vamos ver se eu consigo logar aqui eu já retorno e aí eu fiz login ele tá falando aqui parabéns recurso eu vou continuar para o jogo e aí ele já conectou com o meu nome ali controle funcionando sem problema nenhum eu tentei procurar para ver se esse jogo tinha antes cheat né mas não consegui achar nada configurações aqui tem configurações do jogo jogo monitor tá em 1080 v5 desligado gráficos eu deixei tudo embaixo tudo desligado porque eu achei esse jogo pesado tem controles mouse e teclas de atalho tem o avalanche apex connect aqui eu vou tentar multijogador aqui vamos ver aqui o que que dá eu cliquei ali nem sei acho que ele vai pegar qualquer servidor aí é um jogo bonito mas aqui para mim aqui ele tá pesado e não esqueça de participar do sorteio rb games aonde vai ser sorteado bom tempo limite então algum problema tem tá eu vou continuar aqui vou entrar normal eu não sei se você se você criar algum jogo você consiga jogar aí com seus amigos mas enfim é tudo questão de você testar você viu viu ali que ele deu um tempo limite ó tudo no baixo o gráfico eu vou tirar o meu o meu vkb assalti tá mas tudo no baixo ele tá bem tá funcionando a 50 fps aí e se eu ligar o vkb assalti a nitidez aumenta esse jogo aqui não tá legal é melhor ficar assim e não esqueça de participar do sorteio rb games onde vai ser sorteado uma conta com mais de 70 jogos os jogos são esses jogos aqui que estão aqui que foram dados gratuitos durante o ano todo pela epic games ok caso você esqueceu ou você não pegou tá chegando novo no canal aí e tal mas enfim o que que eu fiz eu acho que eu fiz errado né tudo mor a ver tinha vc 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.